Comissão de Constituição e Justiça da Câmara define cronograma para o andamento da reforma da Previdência. O relator deve ser escolhido hoje ou amanhã e o parecer será apresentado aos demais deputados no dia 27, quarta-feira da semana que vem. A grande expectativa de hoje em relação à reforma da Previdência é a apresentação da proposta para a reforma dos militares. Era uma condição colocada até pelas lideranças do Congresso e depois da apresentação e claro que uma prévia avaliação é que poderá haver aí a tramitação efetiva da proposta do projeto mais amplo de reforma da Previdência.